No dia 3 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou a entrega de 433 peças de roupas e de 37 pares de calçados, a ONG Trabalho Social Solidário, localizada no bairro Nova Santa Marta. As roupas e os calçados foram doações feitas pelos servidores da Câmara na campanha do Agasalho 2022, organizada pelo Parlamento Municipal. É extremamente importante que esses agasalhos cheguem até as pessoas, tem muita gente passando frio. E aqui na Nova Santa Marta, trabalho aqui do seu Francisco Portela com esta ONG que faz um trabalho brilhante não só na questão do apoio na alimentação, o apoio social, mas ele tem, conhece a situação e sabe quem de fato precisa. Então eu quero aqui agradecer a todos os nossos servidores da casa, porque praticamente essas mais de 400 peças de roupas que estão aqui, que estão sendo entregues neste momento, é da solidariedade dos servidores do Poder Legislativo. E ainda a campanha não acabou, porque nós podemos continuar arrecadando mais agasalhos, o frio vai ser intenso, o inverno vai ser muito rigoroso. Então aquilo que está muitas vezes jogado lá no nosso roupeiro, que a gente nem usa, um cobertor, uma japona, uma meia, um calçado, isso é de extrema importância para as pessoas. Essa comunidade é uma comunidade mais carente de Santa Maria, né? E o Sr. Francisco Portela tem um trabalho social solidário, onde ele faz um trabalho nesta causa, que é a campanha do agasalho, sopão para as famílias mais carentes. E esse material, esse agasalho que a Câmara de Vereadores arrecadou lá dos funcionários, enfim, de todas as pessoas que fazem um trabalho solidário, vai ser muito importante para aquelas famílias que hoje muitas vezes sofrem, que não tem um agasalho e às vezes não tem o que comer. Conforme o presidente da ONG Trabalho Social Solidário, todas as roupas e calçados arrecadados pela Câmara de Vereadores de Santa Maria e destinados aqui para a ONG, serão distribuídos para pessoas moradoras aqui do bairro Nova Santa Marta e que estão sofrendo muito com o frio rigoroso. Isso é muito importante, tem muita gente com frio e muita gente com farta de calçado. Isso é uma grande ajuda para a comunidade carente da Nova Santa Marta.